Ah, que bom nos encontrarmos por esse pequeno espaço. Eu gostaria hoje de falar com você, vocês, sobre uma palavra, mas que ela é uma chave transformadora de vida, portadora de felicidade, fonte de harmonia, segredo de encontro, presença do próprio eterno no tempo. Que palavra seria essa? Diálogo. Ah, dialogar. A própria palavra vem do grego, logos, palavra, vida, diá. Através da palavra partilhamos a existência. Dialogar não é impor ideias, dialogar não é puramente vencer, dialogar é partilhar, é acolher, é existir junto, é viver a experiência mais gratificante do sonho do coração humano. Ele é o segredo de vivermos a vocação maior do ser humano, o ser humano é por natureza um ser social, é um ser que não existe sozinho, é um ser que se define na comunhão, na partilha, na realização. Por isso, diálogo é consequência de maturidade. Ele precisa da qualidade da transparência. Transparência não é somente dizer a verdade, nem dizer o que acontece. Transparência significa a capacidade de se despir no ser diante das pessoas com as quais queremos conviver. Dialogar significa ter a maturidade da partilha, aonde eu recebo o que você tem de bem e partilho o que também possuo de bem. Exige a riqueza da humildade e da grandeza, o respeito pelo outro, lá onde ele se encontra, com a maneira que ele tem de acolher o outro, naquilo que ele é, naquilo que ele pensa, naquilo que ele sonha, até em seus erros, é nada mais que vivenciar em profundidade o sentido do amor divino e humano, humano e divino, porque Deus é partilha e por isso é amor absoluto. Em Deus, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tão íntima que o Pai se define no Filho. O Filho tem a alegria de revelar o Pai e o Pai e o Filho não se contêm em seu amor. Partilhe sua intimidade, que é o dom do Espírito Santo. Então o diálogo é partilhar, é viver, é sonhar, é chorar, é conviver, é existir, que é o maior desejo que o ser humano. Nessa terra, possui, existir para alguém. É dessa enfermidade que o mundo hoje precisa ser curado. Quando o ser humano partilha os sonhos, partilha a dignidade humana, acolhe a substancial igualdade de todos, respeita a diversidade como uma riqueza e não como uma concorrência, é quando o meu sonho e o teu sonho se tornam o nosso que nós chegamos na riqueza do diálogo. E o diálogo nos fará, então, conviver, nos fará sentir o destino de todos, fará com que todos tenham espaço, que ninguém seja excluído, nem por idade, nem por classe, nem por cor. O diálogo é a expressão maior do amor, do amar, do se deixar dizer, do divino no tempo e do tempo na eternidade. Quem você é? Você existe para alguém? E você permite que o outro exista? Medite nisso. Medite nisso. Amém.